Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, agora em parceria com a PayPal. Novidades do Nubank, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, boa noite meu amigo, tudo bem? Leandro, eu sou Arimatec da cidade de Queimadas, Paraíba, tenho aqui uma empresa de turismo. Leandro, eu gostaria de agradecer imensamente pelas suas orientações no seu canal, muito produtivo, em relação às pessoas que estavam com restrição ao crédito. Ou seja, eu consegui em pouco tempo, Leandro, limpar meu nome e hoje, graças a Deus, eu conquistei o meu cartão Elite do Banco Santa Débora. Valeu meu amigo, obrigado! Agora os clientes do Nubank podem fazer compras nas lojas online no PayPal, usando o cartão com a função débito e não somente no crédito. A Fintech anunciou a parceria com a carteira digital nesta quinta-feira. Para comprar online, não é necessário ter o cartão com a função débito em sua versão física. Basta gerar um cartão virtual de débito no aplicativo do Nubank. A financeira oferece um cartão de débito virtual pelo aplicativo desde junho. A opção tem a numeração exclusiva e pode ser bloqueada, desbloqueada ou mesmo apagada diretamente pelo aplicativo, quantas vezes for necessário, sem nenhum impacto no cartão físico. Para gerar o cartão virtual da Fintech na função débito, basta selecionar o atalho com o cartão virtual no aplicativo e ditar a senha de quatro dígitos. Logo após, vão aparecer na tela as informações do novo cartão com a numeração do nome do titular, data de vencimento e código de segurança, o CVV. Para pagar por produtos e serviços com cartão de débito na plataforma PayPal, é necessário abrir uma conta e adicionar os cartões de débito à carteira digital do PayPal. Todo o processo é gratuito. Daí, na hora do pagamento, é só escolher o cartão de débito cadastrado e pagar da mesma forma que acontece atualmente com a adição do cartão de crédito. Mais de 350 mil lojistas aceitam o PayPal como forma de pagamento. Pois é, o PayPal também é um aplicativo que você pode baixar, tanto fazer diretamente pelo site ou no aplicativo do PayPal, se cadastrar, adicionar os cartões que você quer, todos que você tiver interesse no débito ou no crédito, e usar o PayPal como uma forma de pagamento. Muitas empresas realmente aceitam o PayPal como forma de pagamento, e agora o Nubank é mais uma empresa que se cadastrou junto ao PayPal, dando ao seu cliente mais uma possibilidade de pagamentos junto ao seu cartão de débito, e cartão de crédito, e também cartão virtual no PayPal. Agora os clientes do Nubank têm mais essa possibilidade também, não é verdade? Legal! Que bom que o Nubank cada vez mais está evoluindo, não fica parado, o Nubank é uma das fintechs mais valiosas do país, chegando a mais de 30 milhões de clientes na sua base. Show de bola essa iniciativa do Nubank junto ao PayPal. Então no aplicativo você está vendo aí as opções, né? Indicar amigos, recarga de celular, cobrar, depositar, transferir, me ajuda, pagar, bloquear cartão, cartão virtual. Pede então a senha de 4 dígitos, conforme vocês estão vendo, e o cartão então vai ser gerado. Vai aparecer função de débito, o número do cartão, o seu nome titular, data do vencimento e o código de segurança. Você pode apagar esse cartão, bloquear esse cartão também, tá certo? Então, você está vendo esses dois quadradinhos do lado do número 9, né? Então o final do meu cartão, o último número é 9, você vai clicar nesse quadradinho e copiar, vai aparecer cartão copiado com sucesso. Vai aparecer para vocês também. Então é bem simples assim para poder gerar o cartão virtual do Nubank. Para quem não sabe, você pode abrir uma conta do Nubank totalmente grátis pelo aplicativo do Nubank e ter aí a solicitação do cartão de débito. Você recebe em casa o cartão de débito do Nubank e também gera um cartão virtual para vocês. Se você passar na análise de crédito, você poderá ter então o cartão múltiplo, débito e crédito e também o cartão virtual do Nubank. E com a conta do Nubank você pode fazer transferências, pagamentos, recarga, você pode fazer investimentos, pode fazer saque nos caixas de 24 horas. Se tiver o cartão de crédito, pode também usar a modalidade de crédito do cartão nas lojas com parcelamento de compras, através do cartão de crédito, pode fazer empréstimos também. Tem programa de pontos com o cartão do Nubank, basta você adquirir e aceitar o contrato do cartão e outras novidades que tem no aplicativo do Nubank que você pode usar também. Então, o Nubank é isso. Você baixa o aplicativo, pede o cartão, abre a conta. Se quiser abrir a conta do Nubank, você pode também. Se quiser só ter o cartão de crédito, pode também. Se for aprovado na análise de crédito, logicamente. Tá certo? Tá aí pra vocês a novidade do Nubank, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Educândido, um grande abraço, meu amigo. Odair Cavalcante, um grande abraço. Reginaldo Barros, um grande abraço, meu amigo. João Maria, um grande abraço. RR Gutavox, um grande abraço. Everaldo Siqueira Alves, membro do canal, um grande abraço, meu irmão. Valdevino Matias, um grande abraço pra você, tá bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho